A Prefeitura de Alagoinha do Piauí está realizando um novo concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde e para o cargo de agente de enemias. O salário é de R$ 2.640,00 e com certeza é uma boa oportunidade. A banca responsável é o Instituto Legatos, uma banca que faz muitas provas no estado do Piauí, tá? E as inscrições estão previstas para o dia 15 de novembro. Ou seja, você já pode se inscrever, mas o término aqui é até o dia 15 de novembro. Se você tem dúvida de onde é o Serginho, entre aqui na descrição, porque eu deixei aqui para você um link para que você seja direcionado aqui no site da própria banca e já até mesmo na cidade, né? Que está aqui sendo ofertada essas vagas para a CS e a CE, tá? Deixei bem mastigadinho mesmo, né? Porque muita gente tem dificuldade. Enfim, quero facilitar a sua vida. Então, ali está o edital certinho, como que você pode se inscrever também, que com certeza vai ser bem importante para você, tá? Então, não se esqueça. É até o dia 15 de novembro aqui para você se inscrever. A prova está prevista para o dia 17 de novembro. Desculpa, dia 17 de dezembro. Então, é uma semana antes do Natal ali, para que você possa já finalizar os seus estudos com chave de ouro. Então, é uma boa oportunidade para você pegar firme nos estudos e que com certeza é uma boa oportunidade, tá? O que cai na sua prova? Cai língua portuguesa com 10 questões, raciocínio lógico 5 questões e informática 5 questões. Todas elas têm peso 2. Agora, nas específicas são 20 questões e todas elas têm peso 3, tá? Ou seja, a sua prova tem mais questões específicas e um peso maior, tá? Além disso, você consegue no total aqui dessas questões 60 pontos das específicas. Mas, o edital obriga que você tenha 36 pontos de mínimo para que você possa ser classificado, né? Entre na lista ali da classificação sem ser eliminado do certame público. Então, as específicas, ela é muito importante. É por isso que vão ter o material de acordo com o seu edital na parte das específicas, com teoria e questões que com certeza vão te ajudar aí nesses estudos, que é bem diferente, mas que com certeza você vai conseguir porque o material, ele é bem didático, né? Ele tenta ter uma linguagem mais simples para que você consiga entender aí e esteja preparado para esta prova, tá? Esse material, ele custa 30 reais e para você ter acesso a ele, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu WhatsApp que estão na descrição ou nos comentários. No WhatsApp é muito tranquilo, é só clicar ali no link que já é direcionado à conversa e ali eu passo ali para você as informações, envio por e-mail, tento ser o mais rápido possível para que você adquire esse tipo de conteúdo, tá bom? Manda também algumas coisas de língua portuguesa, de matemática, para te dar aqui um reforço também em relação à matéria, beleza? Tá, passei as informações essenciais. Agora, do restante, né, 36 pontos das específicas, mas também a prova, né, como um todo, você tem que atingir 60 pontos de mínimo de todas as matérias, a soma de todas aqui as matérias. Seria o segundo critério aqui de classificação para a prova, tá? Então, nessa caminhada, eu recomendo que você estude firme, né, as matérias também de português, matemática e raciocínio lógico. E informática, desculpa, que é raciocínio lógico e matemático. Por quê? Porque elas fazem parte da prova, elas são importantes, até porque são 20 aqui questões com 40 pontos, né, ofertados para essa prova. Então, é uma quantidade de pontos interessantes, é uma quantidade que você tem que se atentar para não deixar de lado. Então, nos seus estudos, eu sempre recomendo que você estude, se você tem o costume de estudar uma hora para uma determinada matéria, estude uma hora específicas, uma hora português, uma hora específicas, uma hora matemática. E assim você vai abordando todas as matérias do seu edital, mas sempre priorizando as específicas. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, comente aqui, que eu vou ter o prazer em te responder. Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau!